Olá, como vai? Uma cozinha americana pequena pode ser decorada com delicadeza, personalidade, estilo simples, moderno, industrial ou retrô. Como você quiser. Aqui você confere um modelo de cozinha americana mais lindo do que o outro, com banquetas e balcões para te inspirar. Veja a seguir. Damos destaque para pintura verde e móveis com estilo retrô para essa cozinha. Aqui temos uma decoração moderna, com pendentes industriais, sobre o balcão preto e móveis de madeira escura e branca. Aqui a geladeira amarela na cozinha americana com sala dá destaque ao ambiente e combina com os armários cinzas. Esse balcão da cozinha se prolonga e comporta também o suporte para taças e a iluminação com o olho de boi. A prateleira de madeira embutida abaixo da TV se alonga e ganha corpo para se transformar num balcão entre a sala e a cozinha americana. Essa cozinha americana em tons escuros ganha ainda mais elegância com a mesa com sofás ao invés de cadeiras. Horta suspensa na cozinha americana preta e branca com pastilhas de porcelana, papel de parede 3D e armários de madeira escura. Esta ideia é bem moderninha, cozinha americana simples com cooktop, quadro de giz e lugares para 3 pessoas. Aqui a cor vermelha dos bancos para a cozinha e dos elementos decorativos chama a atenção. Observamos aqui uma decoração intimista e clean na cozinha americana pequena. Esse modelo de cozinha americana simples ganha charme com a cadeira e a banqueta de acrílico. Os pendentes e a parede de azulejo português dão o acabamento final da decoração moderna e romântica. Outro modelo de decoração de cozinha planejada pequena com azulejo português colorido, destoando dos móveis neutros. Você pode apostar em um balcão central, modular e funcional em sua cozinha americana. Olha só que interessante, um só móvel é ao mesmo tempo a bancada e o suporte para prateleiras. Aqui temos a bancada simples e pequena para cozinha americana com parede de tijolinhos à vista. Outra linda decoração rústica na cozinha é essa com bancada de madeira de caixotes. Aqui temos um balcão rústico que é o contraponto da cozinha americana moderna e serve de apoio para o sofá. O balcão amarelo que também se estende para finalizar em uma prateleira embutida, ganha destaque na cor amarela, que é ideal para a decoração de qualquer cozinha. O balcão da cozinha serve de apoio para as poltronas de madeira acolchoadas. A cozinha americana pequena também pode ser totalmente planejada em madeira, com prateleiras decorativas. A decoração industrial e predominantemente cinza ganhou destaque com o balcão, os armários e o revestimento da pia na cor azul. Amarelo e preto é uma combinação que nunca falha e pode ser utilizada na cozinha americana. Agora é só você se inspirar e escolher um destes modelos para planejar a sua cozinha americana. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Até mais!